Atenção, eu quero ser a premiação atleta de faixa marrom, adulto, perda, masculino, primeiro lugar, Luciano Queiroz de Araújo, Neto Tim, segundo lugar, Felipe Ramos Cianote, equipe, projeto social, cantar pelo bem, Cícero Costa, terceiro lugar, E-Logia, D-Logia, equipe, E-Dropa, D-T, terceiro lugar, Marcos Guilherme, ML Del Campo, equipe, E-Logia, D-Logia, D-Rogia, J-Isso. Atenção, você vai ser melhorada, O que é isso? 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 O que é isso?